Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson, sem mais nada, já deixa o like e se inscreve no canal E hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre uma coisa rapaz, olha só que interessante aqui ó Sarin Prime, Namacia 0, fazendo o Satuário Elite solo, sem Adaptation, sem Arcano, sem o que? Sem tudo rapaz! Bom, a ideia é a seguinte gente, por que eu estou fazendo o Satuário Elite? Não dá para ser a 0, eu quero passar um bom tempo juntando relíquias radiantes, vocês vão ver daqui a um ano E eu queria uma build onde eu pudesse fazer solo, o Santuário Elite, e conseguir relíquias radiantes Qual o benefício da relíquia radiante? Você consegue, além de ela estar já radiada, a chance de vir itens melhores é muito mais rápido, muito mais alto E também você pode pegar Lato e Abrato Vandal, que vale muito para a China, entendeu? Eu vou terminar a gameplay aqui e falar um pouquinho sobre a build, tá? Aproveitando gente, eu estou com live na Trovo, toda de manhã e de noite, duas lives diárias E tem sorteios, tá? Tem sorteios de Warframes, de Rivens, então Se você puder entrar aqui na Trovo e participar, é bem simples, crie uma continha aqui na Trovo Você joga com a gente aqui e participa das lives, beleza? Eu vou tirar só aquela telinha, a primeira tela ali, para não ficar tão cheio de coisa aqui no meu jogo, beleza? Lembrando, só é possível fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá? Quando o jogo está solo, show? Como que é a build? Só para fazer essa energia Quando eu apanho do mob, eu gero energia para usar minhas magias E essa minha vida que está sendo retirada de mim, eu tenho que repor Então eu pego minha milizinha, bato no inimigo para encher minha vida, beleza? Então assim, minha arma é o seguinte, o inimigo me bate, ok? Tira minha vida, mas me dá energia Eu bato no inimigo, certo? E reponho minha energia, minha vida, beleza? Então vamos continuar aqui, mas é rapidinho, beleza? Vamos rapidinho aqui, continuar aqui, beleza? Estou aqui na rodada 7, esse que é infestado aqui, ó Está vendo? Estou sem energia, está vendo, gente? Jogo uma aqui no bicho, vou batendo aqui, ó Se eu perder a vida ali, ó, tá? Minha arma minizinha vai me dar vida Deixa eu só apanhar por aqui E vocês vão ver o que vai dar aqui, ó E olha que interessante, olha o meu 12x ali, ó Está vendo? Minha arma, ela está combando 12x E eu não estou perdendo stacks Mas como assim você consegue manter? Vamos lá Estou indo sozinho, tá? O meu 12x está ali, ativo, ó Dá uma olhadinha, bem no canto ali, onde são os poros, ó Olha lá, não tem nada de x, está vendo? Vou bater no inimigo aqui, ó Vamos lá, vou bater aqui O velho é a ult, ó, ult, está vendo? Vamos lá Ó, 3x, está vendo? Em baixo no canto, 3x É o combo, 4x, está subindo, 5x Vamos subir rápido, olha lá 5x Tá vendo? Estou matando os inimigos aqui, ó Tá? Estou bom de novo aqui Mostra que eu morro Às vezes eu morri uma vez só até agora, tá? Vamos lá, tá vendo? 11x e já está lá, 12x, ó Ok? Vamos lá, eu vou usar E o Digi morreu Ai, meu Deus velho Vamos lá Aperto o 2x, pra deixar o bicho bater um pouco mais no mínimo naquela cruzagem Olha o 3x deles, tá gente, ó A minha pele Eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que é build Vamos lá, lutar Olha a minha eficiência, tem quase 100% Tá vendo? Show? Olha lá Vai batendo os inimigos Você vai apanhando aqui, ó Pega esse aqui Joga um nele Tá vendo? Eu estou com 56 de energia Deixa eu apanhar aqui de novo, ó Deixa eu só ver que você vê, ó Ó Tem que falar como é encher Deixa eu ver Ó lá, encher, ó Tá vendo? Enchendo ali, ó Enchendo, enchendo, enchendo Usa o 2x Uh, tá Então, onde você está tirando energia? É que os bichos estão me batendo, entendeu? Quando os mob me batem, eu recebo energia Ok? Então, aqui Estou dando a 8x aqui, tá? No finalzinho aqui, ó Acho que é mais difícil um pouquinho Mas dá pra fazer Olha lá Se concentrar e bater nesses bichos E eu estou fazendo solo, tá? Não esquece Estou fazendo solo aqui, né? Vem cá, não fique com medo não, vocês Gente, aproveita Que eu estou fazendo live E está tendo sorteio todo dia, tá? Todo dia tendo sorteiozinho lá A turma é uma plataforma de stream? Ó Vou pegar um aqui Utei Tá Hã? Eu gostei de relaxar agora Não precisa ser tão Radical Como eu estava jogando no comecinho Lembrando que esse bicho tira energia pra caramba, viu? Esse bicharado aqui tira Ah, os dois aqui, ó Estou apanhando perto dos dois, ó O dois faz o quê? Faz uma pele É Vamos bater aqui E eles vão estar me atacando aquele bicho lá Nossa peste Eu vou morrer tudo Eu vou morrer tudo Ah Vale me puxar Vamos lá Vou acabar o tempo aqui e matar essas peste aqui Uh, tá? E aí eu vou mostrar a bicho pra vocês Ficou legalzinho, né? Ah, tá Deixa eu olhar Peguei quatro relíquiazinha radiante Sossegado Tá aqui a Sarin E agora vocês vão ver Ela A Sarin Zero Não tem Tenna Não tem Adaptation Ó, não posso ter Adaptation Não posso ter o Tenna Não tem os Arcanes Mas não tem tudo Não tem nada Não tem nada Mas tem uma build que vai funcionar Viu? Lembrando Só foi possível dar aquela pausa inicial Solo Ó, que interessante, ó Quatro relíquias radiantes Pfff Vou juntar muita relíquia nessa conta, viu? Mas se a Zero Eu até mostro aqui pra vocês verem aqui, ó Lembra? Mas se a Zero Você não pode trocar nada com ninguém Você não tem como fazer troco Você tem que pegar os mods E pegar na raça Ó, tá vendo aqui, ó? Vamos lá Deixa eu sair daqui, ó Tá aqui, ó Mas se a Zero, ó E jogo solo, tá vendo? Jogo solo, ó Beleza? E mais se a Zero O que que a gente fez aqui na build? Vamos lá Vou mostrar primeiro a build pra vocês Da Sarin Qual que é a ideia dela, tá? Lembrando, é uma Sarin Prime, gente Dá pra fazer o Sarin normal? Dá Tá? Mas como que o Dan Consiga a Sarin Prime? Tá voltada E tá Ela não precisa de maestria O que que eu fiz? Chamei os amigos que tinham a relíquia da Sarin Abriram comigo E fui farmando a Sarin Prime Na conta Lembrando, essa conta aqui vai ser a Zero Só vou jogar com a Femme Primes Certo? E tem um monte de limitação E a conta A secundária Aquela conta verde São os Femmes que não são Prime, beleza? E olha aqui Olha aqui, gente Tá aqui, ó Tá aqui Zero Arcanes Zero Arcanes Que que você pode fazer? Um conselho Agora eu vou pousar a cana de volta aqui E você vê o que a gente vai fazer, tá? Primeiro eu vou falar sobre a build Eu troquei essa polaridade Joguei o Steel Charge Certo? Pus isso aqui, ó E um detalhe, né gente? Eu não posso fazer cofre Se eu não posso fazer cofre lá na lua Eu não posso ter os mods da lua Também tem isso É... Mas vamos lá Pus o alcance Stretch o alcance Algum hit o alcance também Vitalidade É bom você ter bastante Porque lembra Você apanha Tá? Eu vou apanhar Porque esses dois mods aqui, ó Olha só Rage 40% do dano à vida É convencido na energia Tá? E aqui também, ó Olha lá 45% do dano à vida É convencido na energia Então esses dois mods vão me fazer o quê? Eles vão... Se fosse um Energize Eles vão virar um Energize Aqui eu tenho um Energize Eu só tenho um Tá vendo? Essa é a função deles Ok? Aí eu toquei... Pus o quê? Aqui já é mais força Tá vendo? Lembrando, né? Quanto mais força mais rápido você vai matar os inimigos Então o que acontece? O 1 dele atinge um alvo com uma praga De esporos corrosivos Espalha os esporos para os inimigos próximos Entendeu? O que eu faço? Cheguei lá no santuário O que eu faço? A primeira coisa que eu faço Eu jogo 1 no inimigo Pego minha arma Minha melee E mato ele Pra espalhar Show? Ali embaixo Quer ver? Por segundo aumento de status Raio de dispersão Tá vendo ali? Raio de dispersão 28 metros Por isso que é importante você ter alcance Tá vendo ali? Lá embaixo no 1 ali Tá vendo aqui? Raio de dispersão 28 metros Ok? Então ta que alcance Aí o que eu faço? Se os inimigos tiverem batendo muitos inimigos Qual tá ali Você aperta os 2 e solta essa pele Aí os inimigos param de atacar muito em você Lembra, né? Você tem que tomar dano na vida Para poder ter energia Ok? Não usa muito isso aí não, tá? Aí o 3 também é legal Ó Se ativo Que interessante É o efeito duplicado em ataque de corpo a corpo Aumenta o meu dano na melee Tá vendo aqui ó 57% de dano extra Excelente, tá? E aqui que eu queria achar A cereja do bolo Aute Isso Essa bichinha Aperta 1 Mata 1 Eu vou aperto 1 Mato o inimigo Vou e solto aute Elas para os poros Aí você é feliz Então O que a gente faz? Tá? Recebe dano na vida E nossos mods Vai estar dando para a gente vida Ok? Dando energia Show? Aqui até poderia Lembra, se eu usar um pouco mais aqui ó Até poderia upar um pouquinho o blind rage Mas quanto mais eu tiver força Menos eficiência Aí o meu streamline compensa um pouquinho aqui, entendeu? Porque a minha ineficiência aqui É estar em 95% Se eu aumentar muito o meu blind rage O que acontecer? Vai custar mais energia, tá? Então toma cuidado Se você quiser aumentar aqui É bom Para ter mais força Mas vai ficar mais caro Para se usar a magia Show? E aí eu joguei o que? Eu joguei os streamlines aqui Show? Beleza? Entendendo aqui? E joguei o enemy senses Para ter o quadrado de inimigos O que a gente fez aqui gente? Aproveitei também Joguei o Dijin aqui Se eu não me engano Você pega isso no dojo, tá? O Dijin, o legal dele Tem isso aqui ó Esses dois mods que interessante Olha lá Inimigos atingidos por companheiros Recebem 25% de chance De fornecer um hobby de saúde De vida Para quebrar o galho Porque eu só tenho esse aqui Para usar também Tá? E aí você quiser copiar a bíblia Aqui está aberto Eu quero colocar o animal extint Para colocar no radar de inimigos Se eu tivesse a enemy senses Aqui no caso Está vendo? Como eu não tenho Eu joguei aqui em cima Show? Depois se você tiver outros mods Pode trocar isso aqui, tá gente? Isso aqui na bíblia Acho que não está tão Meio que significante Porque não tem uma coisa aqui Melhor Aí vem a nossa Constantini Você que não fez Para estelar Aí Por que você não usa Outras armas? Bom, mas se é zero né gente? Mas se é zero Não tem outra coisa Eu tenho que fazer minhas próprias armas Eu tenho que fazer as primárias Secundárias Vou deixar aqui a psicose Para explicar Punho Breast Tomb Raider Tomb Finger Carregador Below Depois dá pausa Ok? E essa minha buildzinha Que eu estou usando nela aqui Show? Beleza? Radiação inclusive na mesma arma Legal né? É E aqui ó Tenho também aqui A minha Hellraiser Ela está com radiação também Ok? O que eu estou usando nela aqui ó Tambor Cat Moon Carregador Bellows E Punho Humbly Show? E aqui a nossa Constantini é o que? É uma Plague Que ele parte Golpeador Punho Ou Plague Brokwin 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 E a conexão Ekawana Jai 2 Show? Agora Como que Lembra? Como que a gente Recupera a nossa vida? Hellin Return Esse mod É fundamental na build Tá gente? Eu tentei jogar sem Não dá Você apanha pra caramba E onde eu pego esse mod? Antes de entrar nessa build Vou falar onde pega esse mod Esse aqui você vai pegar o seguinte Tu vai ter que fazer Bastante Mas bastante mesmo Eu demorei uma hora Pra pegar esse mod Esse malherito aqui Em demos Eu pedi pro amigo meu De levar no aço Ficamos aqui uma hora Em Terrorém Em sobrevivência Se você tiver com alguns amigos Faz a sobrevivência no aço E vai ter mais chance de cair os mods Se não tiver Tu vai ter que fazer Mais e mais Várias e várias vezes O legal é que aqui A cada 20 minutinhos Tem a chance de vir no Eurovisual da Octavia Isso é interessante Beleza? Então vamos lá aqui Pra nossa buildzinha E explicar o que que tu tá fazendo Lembra? Que a Zal Ela já vem com elementos Você vem aqui Ela já é viral Por isso que eu fiz bastante Aparecer lá Show? E vamos mostrar aqui Nossa build Temos aqui O Persuory Point Pra dar um dano Na nossa miliezinha Code de Veloge Olha que interessante 80% do dano Para armas brancas Para cada tipo de status afetado Né? Então temos aqui Clusivo, Perfurante, Cortante E Viral Nosso status Tá em 64% Tá? Aí eu coloco Um Wimper Hounds Olha lá É 40% de chance De status Cumulativo por múltipla De combo Bloodhush Tá vendo? 4% de status crítica Cumulativo por múltipla De combo E aqui que vem Os nossos bacaninhas Lembra? Quando o meu combo Estava em 12x Ficava estacado Um bom tempo Eu não tenho acesso As escolas Né? E na escola Tem lá um local Que você vai subir o ponto Que você pode deixar o combo aí Durante um bom tempo Estacado Entendeu? Como a gente não tem Eu tive a pena pra esses 2 mods Tá vendo? O Drift Contact O meu combo A duração de combo Mais 10 segundos E 40% de chance de status Lembrando né? Que o Code de Jovelo Ele precisa de status Show? E Quick Quikin Quikining Quikining 40% de velocidade de ataque Mais 20 chances De implementar combo Então Esse aqui Não teria tão fundamental Se você tiver Você usa Se não tiver Dá pra fazer outras coisas É Quik Quikining Quikining É isso né? Quikining Tá? Aqui altera também Mas eu quis por causa do meu status Tá vendo? Esse aqui eu pego em daimos também Canis mandíbulis Nas missões lá em Deimos Lá fora Tá bom? Ele é fácil de pegar Com a mãe Faz casada com a mãe Que ele vai conseguir fácil ele E esse aqui Que eu falei pra vocês E esse Mo Esse Akane aqui Rapaz Ao aplicar efeito de status 50% de chance De causar 200% de dano Para armas Dano da arma Para inimigos Em 6 metros Show? Gostaram da build né gente? Ficou legal né? Dá pra fazer ali Tá? Com isso O que a gente vai fazer? Essa sarinzinha aqui Tá? Vai fazer muito 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 santuário Pra juntar bastante relíquias adiante Deixa eu ver se eu tenho aqui adquirido Vamos pegar aqui ó Tá vendo? E aí vou fazer umas coleçãozinhas Já tenho 8 dessa aqui Tá vendo? Já tenho 4 adiante Já tenho 4 dessa aqui Pra poder depois Estar abrindo pro pessoal Tá? Mas isso aqui Eu só vou abrir Essas relíquias adiante Em dia 31 de outubro de 2022 Vamos ver quantas relíquias eu vou juntar Até lá Vou fazer bastante Vou fazer bastante Bom E pra quem tem Arkane Que eu acho interessante Só pra fechar a build aqui E o vídeo Você pode pôr um Guardian Se você tiver Um Guardian é legal Tá? Porque te dá mais armadura Te deixa mais protegido Não precisa de Energize Então tu vai fazer o que aqui? Vai usar o ataque Olha lá 5% de chance de mais velocidade de ataque É legal Tá? Mas também tem o Fúria Que também é show Ó No aceto crítico Mais dano na arma com o corpo Legal também Tá? Você pode escolher tanto O ataque Pra aumentar a velocidade de ataque Ou O Fúria se você tiver Vai ser brinco com os dois Beleza? Vou equipar o Fúria aqui Tá batendo rápido Tá? E aí Espero que tenha gostado do vídeo Deixa o like, tá gente? Aproveitando aqui no finalzinho Do vídeo Temos aqui sorteios diariamente Ok? Com nossos Na nossa live Fica legal Se você quiser participar Você vai ser muito bem vindo Deixa eu pegar aqui uma coisa também Não Esse aqui é nosso Nosso pix Deixa eu pegar aqui Nossos pix Pra você aqui Se você quiser ajudar o canal também Tá? Cadê? Pera aí Nossa, eu tô perdido aqui Tá aqui ó Tá? Se você quiser ajudar o canal aqui Temos uns pix E agradecer o pessoal Eugênio O Thiago E agora em setembro A gente vai estar reformulando aqui Tá? Então uma parte do pix Estão usando pra comprar jogos Então Estamos tentando trazer também O jogo New World Quem sabe né? E espero que tenha gostado do vídeo E se você quiser ajudar aqui Na nossa vaquinha virtual Pra estar comprando o New World E trazer conteúdo do New World Também pro canal Falou? Obrigado, espero que tenha gostado do vídeo E deixa o like Lembrando Então Eu tô fazendo live Todos os dias Por enquanto né? Eu começo a live Às 10 da manhã E vai ter as duas da tarde E tem sorteio Beleza? E depois às 6 da noite Até umas 11 e pouquinho A live também com sorteio Tá? Então se você puder fazer uma continha Aqui na Trovo Vai ser muito bem-vindo Espero que tenha gostado do vídeo E até mais, valeu! E se você puder fazer o fixo também Valeu! Até mais! E deixa o like do vídeo Que o baby tem que ficar feliz Tchau!